Trazer, né, colocando também como violência contra a mulher, uma mulher foi assassinada a facadas na frente da filha na noite de ontem lá na cidade de San João do Cariri, noite de sábado. Essa aí é a foto do casal, né? Olha aí, o acusado, o ex-marido da vítima não aceitava o fim do relacionamento. Ainda segundo a polícia, a vítima estava em uma vaquejada, quando foi surpreendida pelo suspeito, se aproximou e esfaqueou a ex-companheira. Ela morreu no local, em seguida ele tentou tirar a própria vida, né, recebeu o atendimento, foi internado e escapou, né? Ele escapou, né, em estado grave. A notícia triste, sabe o que a gente diz aqui, ó? Eu acabei de dizer agora anteriormente aqui, terminou o relacionamento, cada um vai pra um lado. Agora aí, ó, três filhos do relacionamento ficaram sem a mãe que morreu e o pai que tá preso. A mãe que morreu e o pai que tá preso, ou seja, três filhos que ficaram órfãos de pai e de mãe, ou não é? Eita senhor Jesus, deixa eu ver se eu enxerga ali, Júlio, agora. Chega pra cá.